Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nesta oportunidade de poder falar a você, caro irmão, caro irmã, no que diz respeito a temas relacionados a nossa pastoral, as nossas comunidades, nossa paróquia, nesse tempo em que Tom Alberto está na 52ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, falando sobre, e tem como tema paróquia, comunidade de comunidades, também essa oportunidade dos bispos de estarem reunidos uma vez ao ano e dessa forma partilhar tudo aquilo que diz respeito às experiências e todas as coisas que as dioceses no Brasil todo vivem nas suas diversas realidades e está em comunhão também com nossos bispos. Que bom, podemos acompanharmos pela nossa TV Nazaré, nós estamos acompanhando também as notícias e tudo aquilo que é a Assembleia dos Bispos, a celebração da Santa Missa, as espiritualidades e também os momentos de reflexão e os flashes de notícias que a nossa também TV Nazaré está acompanhando. Como falava para vocês, nós estamos refletindo sobre a Páscoa. Todos nós sabemos que estamos nesse tempo pascal, tempo em que nós recordamos a ressurreição de Jesus, cronologicamente, segundo os relatos dos Evangelhos, provavelmente Jesus, depois da ressurreição, tenha permanecido com os discípulos, ensinando-os, fazendo aparições, como nós já vimos no segundo domingo da Páscoa, a primeira aparição de Jesus aos discípulos, mesmo com as portas fechadas, Jesus entra desejando a paz, sopra sobre eles, simbolizando o Espírito Santo que eles recebem. Depois, Tomé, que na primeira aparição de Jesus não está presente com os discípulos e já na segunda aparição, oito dias depois, ele está presente, acredita, a tal ponto de dizer meu Senhor e meu Deus. E vamos acompanhando diversas aparições também de Jesus, descritas nos Evangelhos, com os discípulos de Emmaus, Jesus que chega até eles e conversa com eles e eles irão reconhecê-lo depois. Nós temos também Jesus que aparece no lago de Tiberíades, quando já com os discípulos, voltando à vida que tinham antes, vão pescar, não encontram nada. Jesus aparece já depois de ressuscitado, pede para que eles possam jogar as redes e ali tem tamanha quantidade de peixes. depois Jesus já conversa com eles e come, inclusive, interessante que não é um fantasma, é o próprio Jesus ressuscitado que até mesmo come com os discípulos também. E ali, numa das aparições, Jesus pede a Pedro a confirmação do seu amor, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Como nós dizíamos, então, a Páscoa, como realmente esse grande acontecimento na vida do nosso cristianismo, já desde os primeiros séculos da igreja vai sendo comentado, vai sendo refletido. E aqueles que nos ajudam a poder ter uma ideia do que seja a Páscoa do Senhor do ponto de vista teológico e que depois até mesmo serve para a nossa vida espiritual, são os padres da igreja. Como eu dizia para vocês, nós iremos agora refletir sobre algumas homilias que já eram feitas desde o segundo século e que já falam da Páscoa, como se entendia a Páscoa no segundo século. O que é interessante é até fazer um exercício com você que está nos acompanhando. Ou seja, nós iremos ver aquilo que os padres da igreja falavam sobre a Páscoa. Hoje, como é que nós falaríamos da Páscoa? O que para nós significa a Páscoa? Se você perguntasse para alguém na rua, o que significa a Páscoa? Será que é só aquele domingo onde nós temos, até mesmo damos ovo de Páscoa, o ovo de Páscoa é um símbolo do comércio no que diz respeito a Páscoa, mas do ponto de vista espiritual. O que é a Páscoa? O que significa essa ressurreição de Jesus? Como entender esta ressurreição de Jesus? E dessa forma, os padres da igreja, desde o segundo século, nos dão, quando chega o dia de Páscoa, homilias realmente muito bonitas no que diz respeito a esse grande acontecimento para a vida dos primeiros cristãos. Então, o primeiro que nós gostaríamos de poder falar sobre a Páscoa é justamente um grande santo padre da igreja chamado Militão de Sardes. Ele é um bispo de uma igreja de uma cidade chamada Sardes e na qual, então, nós acompanhamos esta leitura a partir do que nós chamamos de ofício das leituras. Só fazendo uma pequena parêntese para nós entendermos, você que está nos acompanhando agora e que vai nos ver no que diz respeito a essas homilias patrísticas, pensei de poder escolhê-las em base ao ofício das leituras. O que é o ofício das leituras? O ofício das leituras é uma parte da oração que nós fazemos da liturgia das horas. Todos nós sabemos que a liturgia das horas é a oração que se faz durante toda a jornada. Ou seja, nós temos a oração da manhã, nós temos a oração das nove horas da manhã, nós temos a oração do meio-dia, nós temos a oração das três horas da tarde, depois temos a oração da tarde e a oração da noite. Cada horário desse falado agora para vocês tem um nome específico na liturgia das horas. A oração da manhã nós chamamos de laudes, a oração das nove horas nós chamamos de hora nona, depois a hora do meio-dia nós chamamos de hora média, depois nós chamamos a oração das três horas da tarde à tércia, depois a oração da tarde vésperas e a oração da noite completas. Essa é a linguagem técnica desses horários da liturgia das horas. E o ofício das leituras, o que seria nesse contexto da liturgia das horas? O ofício das leituras é um ofício que no horário propriamente dito do ofício das leituras e nas comunidades monásticas, por exemplo, ele é celebrado como vigília, ou seja, de madrugada. É a oportunidade que se tem de poder vigiar e orar seguindo aquele mandamento do Senhor, não sabês o dia e nem a hora. Então, geralmente, o ofício das leituras, que também pode ser chamado de vigílias, ele pode ser rezado de madrugada ou de manhã cedo, mas hoje também ele pode ser rezado em qualquer momento do dia. Ele não teria um horário específico pelo próprio fato da adaptação que foi feita do que diz respeito às vigílias. As comunidades monásticas ainda fazem o ofício das leituras de madrugada, mas, por exemplo, você que está nos assistindo, os leigos, nós, por exemplo, que não somos monges, nós podemos rezar o ofício das leituras em qualquer momento do dia, mas ele geralmente foi pensado para ser feito de madrugada, então, antes das laudes. Nesse caso, então, o que é o ofício das leituras? É composto, como as outras orações, de uma introdução, depois três salmos, realmente dois salmos e um cântico, ou do Antigo ou do Novo Testamento, ou uma leitura do Antigo e do Novo Testamento, que é estruturado como se fosse um salmo. Depois nós temos duas leituras, duas leituras consistentes. A primeira leitura é sempre uma leitura da Palavra de Deus, ou do Antigo ou do Novo Testamento. algumas cartas de São Paulo, cartas pastorais. E a segunda leitura é dedicada a uma reflexão patrística, ou seja, se pega um texto antigo, ou então um texto do Conselho Vaticano II, ou algum outro texto relacionado ao magistério da Igreja, e dali, então, se faz essas duas leituras. A primeira, sempre relacionada à Palavra de Deus. A segunda é uma reflexão em base a um texto patrístico, um texto da tradição, um texto do magistério da Igreja. Dessa forma, nós podemos entrar em contato para quem faz o ofício das leituras, tanto com a Palavra de Deus, em forma de oração, como também uma reflexão e contato com toda a tradição da Igreja, por meio dos padres da Igreja. O que nós chamamos de padres da Igreja? Padres da Igreja são todos aqueles que, ao longo de seis séculos, ou até sete, alguns dias, alguns estudiosos, foram aqueles que, ao entrarem em contato pela primeira vez com o cristianismo, usaram da sua formação, usaram da inteligência, para ir estruturando aquilo que hoje nós temos, no que diz respeito à teologia. Quando nós chamamos padres da Igreja, portanto, são todos aqueles, todos aqueles autores eclesiáticos que escreveram alguma coisa sob a doutrina, desde o segundo até o sétimo século. E daí, então, nós chamamos de padres da Igreja. Esses padres, alguns, nós chamamos padres, mas não no sentido de que todos foram padres. Alguns deles foram leigos, como, por exemplo, Justino, e alguns outros também, que foram também leigos, ou então, na maioria, foram realmente padres ou bispos, mas o nome padres da Igreja significa de pai, pai aquele que ensina, pai aquele que instrui. E quando chamamos, portanto, padres da Igreja, significam todos aqueles que usaram da sua formação, usaram da sua inteligência, para poder estruturar em pensamento, em teologia, em homilias, em catequeses, tudo aquilo que eles foram entendendo sobre a doutrina cristã. Dessa forma, nós temos uma série, uma riqueza imensa de uma tradição literária, da qual nós usamos até hoje para ter uma forma de fundamentação daquilo que até hoje nós acreditamos na vida da Igreja. É por isso a importância desses padres, então, para a vida da Igreja, e mais ainda, no que diz respeito a todo e qualquer tema teológico que nós vamos refletindo, que nós vamos debatendo. Dessa forma, então, os padres da Igreja vão nos acompanhar no que diz respeito à ressurreição de Jesus. Hoje, por isso, pedia para vocês fazerem esse exercício que nós iremos fazer. o que nós entendemos hoje, pleno século XXI, que diz respeito à Páscoa. Mas vamos agora percorrer alguns textos onde, no segundo século, segundo século, ano 100, ano 200 e assim por diante, o que se entendia sobre a Páscoa? E isso serve também para a nossa espiritualidade e para a nossa vida hoje. Portanto, vamos pedir ao Espírito de Deus que possa nos iluminar e nos acompanhar ao longo destas reflexões em relação aos padres da Igreja, no que diz respeito à ressurreição de Jesus, a Páscoa do Senhor. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, começando agora uma série de reflexões dos padres da Igreja no que diz respeito à Páscoa do Senhor. Como nós explicávamos nesta parêntese, antes de começarmos estas reflexões, para podermos acompanhar ao longo deste tempo pascal, do ponto de vista litúrgico que nós estamos celebrando, o que os padres da Igreja, o que os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, entendiam sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. O primeiro texto que nós iremos comentar é um texto do próprio Ofício das Leituras, como nós explicávamos para vocês. É um texto patrístico de Militão, de Sardes, que viveu no segundo século da Igreja e que faz, então, uma humilhia sobre a Páscoa. Naquela época, se faziam humilhias, se faziam catequeses no que diz respeito a determinados pontos da doutrina cristã, até mesmo para poder preparar os catecúmenos. muitos que foram entrando em contato com o cristianismo foram entrando em contato com o cristianismo por meio da pregação dos apóstolos, da pregação dos padres da Igreja, da pregação dos bispos nesse período. E temos, portanto, uma riqueza imensa literária dessas humilhias, dessas catequeses, desses sermões que nós temos hoje e que, portanto, servem até mesmo para nós como uma introdução, reflexão e até mesmo uma reafirmação que diz respeito à nossa fé. Militão de Sardes, então, ele faz uma humilhia sobre a Páscoa no segundo século onde ele fala da seguinte forma Presta atenção, caríssimos. O mistério pascal é, ao mesmo tempo, novo e antigo, eterno e transitório, corruptível e incorruptível, mortal e imortal. Ou seja, um primeiro momento aqui que nós já estamos vendo, Militão de Sardes, ele está nos falando de que a Páscoa é algo que tem duas realidades, uma realidade humana, uma realidade divina. E é interessante o jogo de palavras que aqui ele usa, porque ele diz o mistério pascal, esse que, inclusive, nós estamos vivendo agora nesse tempo pascal do ponto de vista litúrgico, é, ao mesmo tempo, novo e antigo. Por que novo e antigo? Porque com Jesus Cristo, que veio ao mundo, encarnou-se, Filho de Deus, se torna a nova Páscoa. Antigo, porque Páscoa já se era celebrada antes de Jesus, que com os judeus, que recordavam na Páscoa a passagem do Mar Vermelho, recordavam o modo pelo qual se deveria oferecer o cordeiro como sacrifício no templo, já desde a época de Jesus se celebrava, portanto, a Páscoa como essa recorrência de passagem antigo e novo e se torna novo e pleno com Jesus Cristo, eterno e transitório. Por que? A Páscoa aconteceu historicamente há mais de dois mil anos atrás, provavelmente nesse período, segundo o calendário, segundo a cronologia histórica e científica, provavelmente em torno desse mês de março, abril, segundo o calendário judaico. Então, de qualquer forma, é transitório, por que? Aconteceu no momento específico da história, não retornará mais, não haverá historicamente uma nova Páscoa, mas ao mesmo tempo eterno, porque há mais de dois mil anos nós até hoje ainda celebramos a Páscoa. Essa Páscoa que não é apenas algo estático que ficou na história, mas ela continua. Olhem para vocês terem uma ideia do mistério que nós celebramos pela nossa fé. aquilo que aconteceu historicamente há um tempo atrás, mas que tem o seu efeito até hoje na vida de cada um de nós. É como se, por exemplo, mais ou menos nós pudéssemos entender algo que aconteceu conosco na infância, na adolescência, nós, né, muitas vezes recordamos determinadas brincadeiras e experiências e experiências que nós fazemos que nós recordamos que já aconteceram, mas que tem influência, por exemplo, hoje na nossa vida. Nós, por exemplo, talvez alguma coisa que nos faça lembrar de algo que aconteceu historicamente há um tempo atrás e que nós recordamos e que tem um efeito até hoje do ponto de vista sentimental, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, ainda influencia até hoje. Mais ou menos a mesma coisa poderia também considerarmos no que diz respeito à Páscoa. A Páscoa, algo que na história aconteceu, mas que tem seus efeitos até hoje. Qual é esse efeito da Páscoa? É a nossa salvação. Nós fomos salvos em Cristo e dessa forma nós iremos também ressuscitar com Ele, porque a nossa ressurreição hoje foi garantida por aquela ressurreição que Ele, portanto, viveu. Corruptível, incorruptível. Na linguagem antiga isso aparece muito. Corruptível é tudo aquilo que é humano, ou seja, tudo aquilo que se fragmenta. Incorruptível é aquilo que de fato permanece. E dessa forma, a Páscoa, ao mesmo tempo que uma realidade corruptível porque talvez não acontecerá mais na história, mas ao mesmo tempo é incorruptível porque ela acontece ainda na vida, ela acontece na nossa espiritualidade, ela acontece na nossa vida de fé. Depois nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, e Ele continua dizendo, é um mistério antigo segundo a lei, novo segundo a palavra que se fez carne, imolação transitório pela figura, eterno pela graça, corruptível pela imolação do cordeiro, incorruptível pela vida do Senhor, mortal pela sua sepultura na terra e mortal pela sua ressurreição dentre os mortos. Aqui, Jamilitão, no segundo século, está nos explicando por que esse jogo de palavras, por que é antigo, por que é novo, por que é corruptível, por que é incorruptível. Ele mesmo nos dá essa garantia, nos dizendo é antigo segundo a lei, novo, segundo a palavra que se fez carne, transitório pela figura, eterno pela graça. Por que transitório pela figura? Jesus Cristo, do ponto de vista da pessoa de Jesus, da sua humanidade, foi junto aos céus. Nós não podemos mais vê-lo, não podemos mais ouvi-lo como nós, por exemplo, você está me ouvindo agora, você está me vendo agora, mas Ele continua presente por meio do que nós chamamos de graça. Ele continua, está presente no meio de nós. Corruptível pela imolação do cordeiro, daquilo que nós falávamos para vocês. Ou seja, antes se fazia o sacrifício do cordeiro imolado que se levava ao templo, ou então, de acordo com as descrições do livro do Êxodo, as indicações de como preparar o cordeiro para se celebrar a Páscoa, mas ele, depois não existia mais esse cordeiro, ao mesmo tempo, incorruptível pela vida do Senhor. O cordeiro imolado na Páscoa foi o próprio Jesus Cristo e esse cordeiro, portanto, ele não se acabou. Jesus não, não é que Jesus não exista mais hoje, Jesus existe até hoje e por isso se torna incorruptível, mortal pela sepultura na terra, porque Jesus Cristo foi sepultado, o seu corpo foi sepultado, foi colocado no sepulcro e mortal pela ressurreição dentre os mortos, ou seja, ele não permaneceu no sepulcro. Se você vai hoje em Jerusalém, você vê o local onde estava o sepulcro do Senhor, ele não está lá, não existem restos mortais de Jesus, isso significa, portanto, que ele voltou à vida, ele verdadeiramente existiu historicamente e ressuscitou e não está entre nós nem nos seus restos mortais, porque ele foi e subiu em corpo e alma para junto de Deus na ascensão e olha só como já era o entendimento disso no segundo século da igreja, praticamente 200 anos depois da vinda de Jesus. Militão continua dizendo na verdade era como ovelha levada ao matadouro e contudo não era ovelha. Vocês vão ver aqui até mesmo uma coisa interessante, sempre há esse jogo de palavras, por que os padres fazem esse jogo de palavras em determinados textos? Porque ao mesmo tempo eles querem tentar para o público daquele período dizer que Jesus Cristo é ao mesmo tempo homem ao mesmo tempo Deus. Em que sentido? Para os pagãos na cultura grega, os deuses ficavam no Olimpo e não tinham influência física na terra. Em que sentido? Eles não desciam a terra, eles portanto consideravam que os trovões, as chuvas, as doenças eram resultados, eram consequências dos deuses dos deuses que no Olimpo, ou seja, onde eles se encontravam, ao não agradarem-se das ofertas que se faziam na terra, portanto, eles ficavam insatisfeitos e castigavam os povos dessa forma. E daí foi se criando então esse sistema de que um trovão, a chuva, por exemplo, a derrota numa guerra era consequência da insatisfação dos deuses que lá no Olimpo influenciavam dessa forma na terra, mas nunca de forma humana. Se faziam representações humanas dos deuses, mas não eram os deuses. Vocês imaginem só então poder fazer esse discurso em relação a Jesus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus, portanto, sendo o Filho de Deus, assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa humanidade e mesmo assim não deixou de ser Deus e verdadeiramente se fez homem. Não é que Jesus Cristo vindo na terra ele pôde fazer tudo o que ele fez porque ele era algo diferente, por exemplo. Senão, não teria sentido a salvação na nossa humanidade. Ele poderia ter criado, Deus poderia ter criado uma outra forma, mas não. Ele assumiu a nossa humanidade para que dessa forma então se pudesse dizer que Deus se fez solidário conosco. Por isso então é que nós vamos vendo que de fato Jesus é ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Por isso que na linguagem patrística dos padres da igreja na linguagem antiga a gente vai ver essa contraposição sempre, esse jogo de palavras é ao mesmo tempo, não sendo ao mesmo tempo. E isso é uma grande riqueza do ponto de vista intelectual para todos nós. Então, Militão continua, na verdade era como ovelha levada ao matadouro e contudo não era ovelha era como cordeiro silencioso e no entanto não era cordeiro porque a figura passou e apareceu a realidade perfeita em lugar de um cordeiro Deus em vez de uma ovelha o homem escolheu no homem porém apareceu Cristo que tudo contém dessa forma nós vamos vendo então aquilo que de fato os padres da igreja acreditavam e viam e refletiam sobre a ressurreição de Jesus. Nós iremos meus irmãos e irmãs da continuidade a essas reflexões patrísticas sobre a Páscoa do Senhor com uma grande riqueza da tradição e do magistério da igreja para cada um de nós. Nesta benção que nós vamos conceder a você que Deus possa por meio do seu Espírito abrir o seu coração para que continuemos fazendo o exercício o que hoje nós diríamos sobre a Páscoa em base a que nós iremos escutar do que os padres da igreja alguns séculos atrás falaram e continuam falando até hoje para nós. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém. 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 Amém.